Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou mostrar essa sandália aqui decorada com lentilha Só que esse modelo aqui é diferente do que eu vou mostrar pra vocês Estou aqui com a sandália e a lentilha já pronta Essa aqui eu não sei, essa aqui eu vou fazer na cor vermelha com branco, essa sandália preta Agora a gente vai fazer essa daqui Eu já estou aqui com a sandália preta, não sei se eu vou colocar na sandália preta Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito Deixe seu comentário, deixe seu joinha Fortalecer o canal Estou aqui com três pérola, três lentilhas, três flores já prontas Pra fazer essa florzinha eu vou precisar de seis lentilhas grandes Sem lentilha média E pérola número 4 Pérola número 4 Vou usar o nalho 40 Tesoura Alicate Só se necessário E agulha fininha Eu vou cortar aqui 60 cm de nalho E vou colocar na agulha Coloquei na agulha seis pérola número 4 Número 4 Depois eu mostro pra vocês outros modelinhos Coloquei aqui seis pérola número 4 Vou dar um nozinho Vou cortar essa sola aqui Pronto Eu não escondi Eu não escondi o nó porque Pra não atrapalhar na pérola Aqui eu pego uma lentilha média Uma pequena Uma pérola número 6 Uma lentilha pequena E uma lentilha média Uma grande e uma média Aqui ó Uma grande Uma média E uma pérola Uma média e uma grande A minha linha tá saindo aqui Eu pulo essa aqui E venho pra essa Pego mais uma lentilha média Uma pequena E uma pérola 4 Entro na lentilha Nas duas Anterior Pulo essa E entro na próxima Vai ficando assim Mas depois ela se ajeita Uma lentilha média Uma pequena Ou média ou grande Tudo faz Entro aqui na lentilha Nas duas Entro na quatro E na outra quatro Saio aqui E entro aqui Entro nessa quatro E nessa outra quatro Uma lentilha grande E uma média E uma pérola Entro na lentilha Nas duas Entro nessa pérola Número quatro E venho pra outra quatro Uma lentilha média Uma pequena E uma quatro Entro nas duas Lentilha anterior Entro na quatro E saio aqui Nessa outra Pulo essa E saio nessa Entro nas duas Entro nas duas Lentilha Entre minhas duas Lentilha Aqui está faltando Uma pérola Número quatro Vou pegar uma pérola Número quatro E vou descer Aqui nessas duas Lentilha Pra completar As seis Pérola Quatro Entro aqui Novamente Na Pérola Número quatro Embaixo Entro aqui Na lentilha Novamente De baixo Pra cima Vou rodar Essas pérola Todinha Pra juntar As pérola Número quatro Pra fazer o miolinho Tá juntando Depois eu mostro Pra vocês Outros modelinhos De lentilha Junta todas As pérola Que fica folgada Veja como ela ficou Vou rodar Novamente Vou entrar Numa lentilha Aqui Entro numa Quatro E momentilha E momentilha Pega uma pérola Número seis E Esse aqui É o miolinho Com esse miolinho Aqui Você já A prega Na sandália É o miolinho É o miolinho Na sandália Tem como entrar Na sandália E costura Assim Nossa pronta Aqui Você entra na sandália E costura Pode ser qualquer Pode ser qualquer Modelo de sandália Flat Sli Aqui Pronto Meus amores Está pronta Aqui As florzinhas Espero que vocês Tenham gostam Assim Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa nos comentários Qualquer coisa Vocês Você deixa nos comentários Tchau meus amores E até o próximo vídeo